Música Acaba de falecer ex-deputado federal e fãs lamentam o ocorrido O ex-deputado federal por Minas, Marcos Lima, morreu neste último sábado depois de sofrer uma parada cardíaca Ele tinha 74 anos de idade A informação foi divulgada pelo vereador Alexandre Campos presidente da Câmara Municipal de Itaúna na região central do estado Ainda de acordo com um parlamentar, a casa legislativa do município deve ceder o espaço para o velório do político nascido na cidade Não há informações sobre como será a despedida em virtude dos protocolos sanitários impostos pela pandemia por conta da Covid-19 Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês Comentem aí palavras de conforto, deixem um like e até a próxima notícia do canal